Que situação, meu Deus. Mas afinal, o que aconteceu? Aqui entre nós, a própria dona Branca, que é mãe da Silvia, acha que ela se atirou de propósito. Meu Deus, as conclusões são. Estragar a festa. Olha, eu sou apenas a governanta da casa. Mas eu conheço bem aquela pisca. Eu tenho certeza que ela se atirou. Ninguém faz uma maluquice dessas, gente. Ela podia ter morrido. Podia não. Podia não. Vazo ruim não quebra. Muito ruim não trinca. Nem lasca. Eu não seria capaz de correr um risco horrível desse só para acabar com a alegria de uma criança. Não, criança. Dona Maria Paula, o que torna uma mulher capaz de tudo? Ciúmes. Ela fez isso por ciúmes. Eu não sabia que você e a Silvia... É... Bom, pelo menos a impressão que me deu foi que vocês não se dão muito bem. Isso é uma delicadeza da senhora, dona Maria Paula. É que a senhora é muito bem educada. Eu não vejo a hora dessa diabinha embora daqui dessa casa. É. Se até eu já saí aos tapas com ela, eu posso imaginar como não deve ser difícil conviver diariamente com a figura. Um inferno. Um inferno. As sete pragas perto dela parece brincadeira de criança. A Silvia é má. E Renato tem toda a razão de não gostar dela. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se a senhora quiser... Doutor Ferraz manda ela embora com o pé na bunda. Doutor Ferraz manda ela embora com o pé na bunda. Doutor Ferraz manda ela embora com o pé na bunda. Doutor Ferraz manda ela com o pé na bunda. Doutor Ferraz manda ela com o pé na bunda.